Música 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 Então galera nós vamos fazer aqui X1 de Desert Eagle O canal do Sandal vai sair na descrição E Resumindo Nós dois somos ruins em Desert Eagle É... Praticamente Ele é um Só um pouco melhor que ele Ele é Então Vamos lá começar a ouvir galera Dá um M M Não sei se não Espera M underline Start Mp underline Start Mp underline Onde Caralho É sério que tem que esperar Dá um Mp underline Restart Daste Bota isso aqui lá No console Mp Tá Caiu aí Então boa sorte aí Sandalha Ou bom azar Será que ele ganha ou eu ganho É quanto é 16 né Quem fizer 16 primeiro ganha né Eu acho que é Quer fazer melhor de 3 ou não Eu não sei né Melhor de 3 galera Peraí 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 Na guerra ninguém espera Aí pronto Nossa Tô meio distance Deste Na guerra ninguém espera Peraí Vou criar o boneco Nossa, tem moleque? Começando? Tinha esse freeze time aí É, daqui a pouco É, o freeze time É o... Vou botar ali um segundo, já já a gente passa Nossa, só tirei! Hehehe Aqui ó, vou te passar aqui ó Beleza Uma roupa? Foi Cadê ele? O cara da área é muito maroto é Nossa! Que virada! Cadê ele? Nossa, tem dois tiros Ah! Acertei os dois? Não, você tem um tiro só Vem Vamos usar como masculino Cara, ele já deve estar aqui na minha base Eu acho que ele já está na minha base, com certeza. Eu acho que trocamos de base. Mano, tem uma HI aqui aleatória. . Nossa, eu estava bem! Galera, se vocês... . Uh, estão bem! , é o que o fim do que nós conseguimos. . . . É agora, né? Matou toda a equipe, é foda. Só tem um? Então, né? Só tem um. Mano, que pixel é esse? Ah! Fiquei parado! Eu dei duas balas já no cenário. Oh! Consegui! Essa arma que eu menos jogo, que eu não sei jogar. Eu também! Eu não jogo muito de jogo, não! Ah! É impossível eu acertei aqui! Eu e você, velho! Não esqueci, velho! Mano, perdi a careca agora! Nossa! Fala saindo! Acho que tava um irado já! Nossa! Nossa! Mano, tem que ver onde foi a minha bala, velho! Ih, nesse seu... Parece que vai do seu lado aí, velho! Tá em cima, uma coisa... Mano, aqui ó! Pegou? Tá em cima, velho! Tem que ver onde foi a minha bala! Não sei! Ah! Não sei! Você é louco que eu estava virando lá e senta o outro do lado do lado. Você caiu na mira? Caralho, borracha. Você me viu? Você me viu? Você vai me eu. Nossa, eram baradas. Nossa, não morreu? E nós está chegando a essa parede. Eu acho que a parede me salvou. Então, eu virei logo na onde você ia passar, velho. Essa cidade não tá tão de deserto igual não, velho. Ah, eu tô sentindo que ele tá lá em cima. Nossa, mano, que que isso é isso? Eu atirei junto contigo. É, agora vai virar de lado, né? Vira de lado. Ai não, de lado. Agora essa TR! Será que é a Asseio? É, deu a lado igual. É o problema que você é um negão aí, hein? Não dá pra ver a tua cabeça. Não dá pra ver a cabeça. Não dá pra ver a cabeça que tem boneca de frente, né? Totalmente aleatório. O estilo foi totalmente aleatório. Mãe, eu juro que não dá pra ver a cabeça do teu boneco. Mãe, eu juro que não dá pra ver a cabeça do teu boneco. Nossa, você não morre não? Você tá morrendo. Nossa, você errou. Nossa, ficou com o Sey de vida. Caralho, ele tem umas 3 de exército, é uma de cada lado. Então, cadê esse legão? Foi um legão, cheio de paixão. Te catar, te catar, te catar. Mentira! Pior que passou. Pior que passou. Tô com olhares. Ficou pensando. Caralho, olha onde você já tá. Porque eu digo que se é um flash, você não acredita. Olha isso! Como que você já tá ali? Ficou pensando. 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 Ah... Pra quem treinou 3DM quando soube que é... Mentira! Ah... Eu ia falar pra quem treinou 3DM quando soube que atira um x-u comigo. Ah, não tem nada, não tem nada. Ah, não tem nada... Ah... Ah... Ah, é uma granada do seu c**o! Você não morreu! Você ficou com quantos de vida? 16. Por causa da granada? Uhum. Mano, se eu tivesse com a bicicleta, você ia ver minha cara de c**o agora. Por que? Mano, eu fiz uma cara de c**o com essa bala. Um g**o com esse tipo ohhh! Não dá pra ver direito o coco dele, entende? Tudo negão, velho! Que se sujeça na minha cara de c**o? Ai, eu parei de jogar agora, tá só tacando granada. Olha isso mano, o moleque não tem cabeça. Oh, você vendeu a cabeça ali na casa de Bahia, não foi? Mas mentira, a granada nem te afetou? A granada nem te afetou? Não, tirou um mentão de vida. Tirou seis de vida. Nossa, errei o que? Aqui não varou a caixa. Ah, vai ser... é. Vamos lá. O que é o que é o que é o que é o que tem? Nossa, velho. Como que eu morri com um tiro de tiro? Matrix. Não é que tem que tirar os deirantes! Ah, eu fiquei parado. Aí não é nada! Eu não tô tão mal assim, tô. Eu tô percebendo. Mano, é muito ruim, você tem que ver, velho. Mano, é muito ruim, velho. Não dá pra te enxergar de jogo pra jogo. Tá vendo que eu tô jogando no escuro com a tela desligada? Não, mas é sério, não dá pra ver direito o corpo dele. Tem que me esconder a sair da casa. Tá vendo, não vai ficar na frente não. Tem que esconder a da casa? Agora, eu tô enxergando, hein? Não, não vai ficar na frente não. Eu tô enxergando, né? Não vai ficar na frente não. Não vai ficar na frente não. Não vai ficar na frente não. Eu não tô na frente não. Eu tô enxergando, né? E não vai ficar na frente, né?